Olá, aqui de volta mais um vídeo do canal Analistas Quantity. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como abrir uma base de dados .csv, uma base de dados bem ampla, que eu peguei do meu computador e arrastei para o meu Google Drive. Eu quero abrir esse arquivo utilizando o Collab, ou utilizando o Python aqui do Google Drive. Então a base de dados é .csv. Se você for ver as informações do arquivo, detalhes do arquivo, você vai observar que ele tem mais de 100 MB de dados .csv, ou seja, é uma base de dados muito ampla. Inclusive mais detalhes com relação a como foi coletada essa base de dados, tem um vídeo aí aparecendo para você, ou é o vídeo anterior dessa playlist. Esse vídeo que você está assistindo, ele faz parte de um conjunto de vários vídeos de uma playlist que a gente está fazendo uma análise de dados quantitativa, visando extrair informações para operar o mini índice no mercado aqui da Ibovespa. Aí veja, eu vou abrir o arquivo dentro do Collab, ele tem a extensão .csv, deixa ele aguardar um pouco, eu posso escolher aqui o planilha Google ou texto. E como o arquivo é muito pesado, se eu for abrir aqui com planilha ou texto, vai demorar muito. Então eu não vou fazer isso agora, vou voltar para cá e vou criar um arquivo do Collab. Então eu venho aqui, clico com o botão direito, depois aqui o Google Colaboratório. Se não estiver aparecendo isso para você, você tem que vir em conectar mais app e digitar aqui o Collab, ele já vai aparecer em Colaboratório, você clica aqui e depois instala a extensão. É gratuito aqui, já está instalado para mim, então ok, eu já vou poder agora vir aqui em mais, depois em Colaboratório e agora eu vou abrir esse arquivo, vou mostrar para você como abrir esse arquivo dentro aqui do Collab. Então eu vou nominar aqui, vou botar abrir, abrir, arqu, csv. Não é só para a gente ter essa noção. Vou criar aqui uma célula de texto e vou botar aqui essa referência de análise de dados, que a gente está fazendo nesse conjunto de aulas e pronto. O intuito agora é abrir esse arquivo. Veja que ele está carregado aqui dentro, que eu coloquei de um diretório chamado dados. Então para eu ler esse arquivo agora aqui, eu vou usar a biblioteca pandas, e para isso eu vou fazer import pandas spd. Ok. Só que para eu importar esses dados, ele está dentro do meu Google Drive. Eu não vou conseguir pegar simplesmente aqui e colocar, por exemplo, dados igual a pandas.read underscore csv. Se eu colocar aqui o nome do arquivo, que o nome do arquivo é o quê? Deixa eu até pegar aqui. Vou ver o nome especificamente, a gente tem que ver. Vou clicar em renomear só para coletar esse nome. Ctrl C, copiar. E agora eu vou vir aqui e colar. .csv. Esse é o nome do arquivo. Eu coloquei aqui 2 underscore. Cuidado. E eu sei que se eu tentar importar isso, olha o que vai aparecer. Deu erro, ele não encontrou. Porque dentro do Colab, eu não tenho esse arquivo sendo localizado. Então, eu preciso vir aqui do lado, nessa pastinha, e pedir para ele aqui fazer uma montagem do drive. Então, ele vai pedir aqui para eu conectar o drive. Eu vou, aceito a montagem. Quando eu clico para ele montar, ele está aqui agora em andamento, montando, isto é, conectando esse arquivo daqui com o meu Google Drive. Uma vez conectado, ele abre aqui o drive. Então, ele abriu o drive aqui. Depois tem meu drive, my drive. E agora eu procuro lá o arquivo que se encontra nesses dados, que é aqui, dentro dessa pasta. Então, eu vou até essa pasta, caminhando agora aqui. Então, eu procuro onde se encontra o arquivo. Eu vim aqui até minhas pastas. Depois de eu achar o arquivo, eu clico com o botão direito aqui, e venho aqui em copiar caminho. Então, com esse copiar caminho, copiado já, posso até fechar isso. Agora, eu venho aqui e dou um Ctrl V. Quando eu dou um Ctrl V, eu tenho que botar mais uma barra no final. Olha só, na verdade, eu não preciso mais do resto. Eu apago até isso, porque ele já copiou o nome do arquivo. Então, eu copiei o caminho e ele já pegou tudo aqui do meu Google Drive. E dessa forma, eu agora executo essa linha. Olha só, quando eu executar, ele agora sim vai coletar os dados aqui do meu Google Drive. Olha só. É assim que a gente faz. Pronto, coletou. Agora, eu quero visualizar esses dados. Pego uma nova célula, boto dados, Shift e Enter. Aí, veja o que aparece. Vamos ver se está tudo certo. Eita. Só tem uma única coluna. Ou seja, veio com a formatação errada para esse meu tipo de arquivo. Porque eu estou separando por ponto e vírgula. O separador não é uma vírgula. O arquivo CSV significa Common Separated Values. Ou seja, coma que significa vírgula, S de separados, né? E V de valores. Então, eu estou separando aqui não por vírgulas, que seria esse C aqui. Eu estou separando por ponto e vírgula. Então, eu tenho que especificar aqui dentro, como um CEP de separador, e colocar entre aspas ponto e vírgula. Para mim, a biblioteca Panda é saber que esse arquivo está separado por ponto e vírgula. Agora, quando eu executo essa célula, aguardo um pouco, né? Porque a base de dados é bem ampla. Agora, eu executo essa outra célula. Olha só. Veio carregado tudo certinho. 810 colunas. Ou seja, eu coleto a cada minuto, né? Nesse meu sistema, que eu mostrei em vídeos anteriores, 810 informações, ou seja, features, a cada minuto. E eu fiz isso durante todo o mês de março aqui, ó. Todo o mês de março, começando do dia 1 até o dia 28 aqui, que é o dia útil para coletar esses dados. E agora, o que eu tenho que fazer? Nos próximos vídeos, né? Aqui dentro dessa playlist de estudos do canal, eu vou fazer estudos para extrair informações valiosas desses dados. Como, por exemplo, qual o período onde eu tenho maior volatilidade, onde é que é melhor operar, quais são os dias da semana que eu tenho mais chances de ter variações significativas dos meus preços, ou seja, maior volatilidade. Eu posso saber o horário também de mais baixa volatilidade ou mais alta. Enfim, várias informações eu vou extrair a partir disso. E você, nos próximos vídeos, pode acompanhar tudo isso aqui dentro do canal. Tudo bem? Então, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro dos vídeos que eu estarei constantemente postando. Estou aguardando você já no próximo vídeo. Até logo!